Divinópolis, Minas Gerais, nós estamos aqui na 7 de setembro, com Rio de Janeiro, já aqui na região central, e hoje nós vamos conhecer ali, a biblioteca Ataliba Lago. A biblioteca ocupa esse prédio aqui, o primeiro e o segundo andar, para cima o prédio residencial. Aqui a região central, bem próximo de tudo aqui. E aqui é a biblioteca. Muito bem, nós estamos aqui na biblioteca Ataliba Lago, em Divinópolis, Minas Gerais. É um dos melhores acervos de bibliotecas públicas que eu conheço, municipais do estado. E eu vou bater um papo aqui com o Rodrigo, que vai mostrar para a gente a biblioteca, como funciona, os setores que tem, etc. Bom dia, Rodrigo. Bom dia. Tudo bom, né? Ah, é. Então tá bom. Então, o seu nome é? Rodrigo dos Reis. Rodrigo dos Reis, seu cargo aqui, Rodrigo. Eu sou coordenador de sessão de licitativa. Ok. Tem quanto tempo você trabalha na biblioteca? 22 anos. Pouquinho, né? É. Dá para conhecer bem. Então vamos lá, mostra para a gente aí um pouco da biblioteca. Isso aqui é a entrada nova da biblioteca, né? É o portal de segurança, inclusive são magnetizados, para não haver roupa, né, o material. Ok. Qual o endereço da biblioteca aqui? É, avenida 770, 1160. Ok. Centro de Vinópolis, né? São os nossos escaninhos. Tá aí. Então o usuário chega, deixa o material para não entrar na biblioteca. Ó, nós estamos próximo ao Natal, aí tem um pré-exep aqui. É. Árvores. Essa área é a nossa área de exposições. Ok. Aí se você quiser fazer a sua exposição aqui na biblioteca pública, que tem aí um volume de 30 mil empréstimos por ano. Então o fluxo de pessoas aqui é muito grande. Tem espaço. Vem cá, conversa com o pessoal e faça a sua exposição. Aqui é a nossa sessão de empréstimos, né? Onde o jovem faz a parte de 200 mil empréstimos por dia. Ok. É, para a pessoa se cadastrar aqui na biblioteca, como é que funciona? Hoje necessita carteira de identidade, CPF, ou certidão de nascimento, uma foto de exposições recente e uma taxa de R$ 5,00. Se for menor de 16 anos, necessita assinatura responsável. Ok. Fez a inscrição, já pode consultar o alívio e levar. Tudo bem. Então tá. Aqui é a nossa sessão de pesquisa, onde os alunos vêm fazer pesquisa, vem estudar, vem pro curso, vestibular. Aqui são as mesmas. Quais são os horários de funcionamento da biblioteca, Rodrigo? De 9 às 19. De 9 às 19. Então tá, o acervo tá aqui. Tudo sinalizado. Tudo sinalizado, catalogado. Os materiais possuem essa identificação. Então você consulta via computador ou com o auxílio de algum funcionário. E vem aqui na localização. Pra encontrar o material que você tá querendo. Então aqui tá uma parte do acervo. Biologia. Botânicas. Geologia. Economia. Geografia. Várias coisas. Aqui. Essa área que o pessoal pode utilizar. Aí dentro dos horários que o Rodrigo falou. E a biblioteca tem esses vários painéis aqui, ó. Que vão apresentar aí personalidades, escritores, etc. Do Brasil e do mundo. Benfeitores. Benfeitores. Benfeitores da biblioteca. Ah, ok. Leandro Souto. Leandro Souto. Quem quiser ler o texto. Sobre ele tá aqui. São benfeitores da biblioteca. E também temos... Doze mil livros da biblioteca. Doze mil livros foram doados por ele. Aqui o Afonso Gonzaga também. Outro que auxiliou a biblioteca. Vamos lá, Rodrigo. O que mais? A gente vai pro segundo piso. Onde tem... Ah, ok. Se você tiver algum anúncio aí, principalmente ligado à área de educação e cultura. A biblioteca também tem espaço aí pra você fazer o seu marketing. Então, se você vai prestar algum concurso, você precisa estudar alguma matéria. Principalmente didática aí de primeiro e segundo graus. Tem aqui, a gente já observa, tem vários livros aqui. Você pode levar grátis pra tua casa aí. Fazer biblioteca aceita doações? Aceito. Qualquer tipo de doação? Qualquer tipo de doação. O que não serve pra gente, a gente direciona para as outras bibliotecas comunitárias da cidade. Perfeito. Ali mais um painel dedicado à Adélia Prado. Auditório Adélia Prado. Esse auditório, qual o espaço dele? Acho que é 80 metros quadrados. E pode ser usado pelo público? Como é que funciona? Pode ser usado pelo público. Basta vir aqui e agendar também. Agendar e pode utilizar. Telefone da biblioteca pra entrar em contato. É 37-322-7297 e 322-783. Ok. Então vamos lá. O que você vai nos mostrar? Mais um espaço de exposições aqui, ó. Dentro do segundo nível. Uma espécie de memorial aí das várias artistas da história. Só mulheres bonitas, né? Os homens não ganharam espaço aqui, não. Vamos lá. Aqui é o nosso espaço de guapo de xadrez, onde a gente tem uma oficina toda terça-feira. De 17 a 19 horas. Ah, ok. Então se eu quiser aprender xadrez, posso vir aqui na biblioteca. Terça-feira. E para jogar. O pessoal pode vir em qualquer hora. Ah, ok. Aí dentro do horário de funcionamento, posso vir com um amigo, jogar xadrez aqui na hora do almoço, do escritório lá. Bacana. Agora aqui nós temos o centro de memória Maria da Glória Guimarães, a Glorinha. Vou fixar aqui o texto do painel. Se você quiser ler. Se você quiser ler. Funcionar mais é a da biblioteca, é a FGC. Ah, ok. A Glorinha foi a funcionária da biblioteca. O Rodrigo está explicando aí. Muito bem, Rodrigo. E esses passos aqui nós temos o quê? Obras raras, né? Livros de história de vinó. Ah, que bacana. Então temos muito material aqui para os pesquisadores. Em relação... A história. Olha, tem uma coleção aqui. Titãs. Mineriano. O que mais? Aqui é a nossa biblioteca. Ah, ok. Então nós temos aqui um bom volume aí de materiais também em vídeo. A biblioteca conseguiu fazer a conversão das fitas antigas? Ainda não. Ainda não. Então se você puder, inclusive, auxiliar nesse processo, Está aí uma boa oportunidade de você ajudar a biblioteca a progredir culturalmente. Tem uma serva aí. Aquela coleção vida ali é muito interessante. Poderia ser transformada em DVD para as próximas gerações. Gente, como a maioria dos órgãos públicos, a biblioteca carece de pessoas, de funcionários e de investimento, principalmente, para continuar crescendo e atender. Porque a gente vê que a biblioteca tem muito livro para ser processado, mas... E precisa de novas aquisições, precisa reestruturar o espaço aqui, melhorar o atendimento, mas, infelizmente, a forma do governo tratar isso ainda não é suficiente para que ofereça um serviço adequado. Mesmo assim, a gente percebe que a Taliba Lago, só eu conheço a biblioteca há quase 10 anos, eu sei muito bem o trabalho da equipe aqui, que faz todo o possível para manter isso aqui no melhor conceito. Ok? Então, nós estamos aí criticando o governo nem nada, eu só acho que a sociedade deve procurar e cobrar dos governos um investimento melhor nessa área cultural. O que mais vamos ver aqui, Rodrigo? Sessão Infanto Juvenil. Sessão Infanto Juvenil. O que tem aqui na porta o Monteiro Lobato. Claro, tinha que ser ele, né? Está aí. E a cérebre frase dele, Um país que faz com homens e livros. Um país que faz com homens e livros.